Hey galera, fala aí, aqui é o Luke e sempre bonita mais um vídeo. Bom galera, no vídeo de hoje eu vou fazer o review pra vocês da figura do Alien X da série Ben 10 Força Alienígena. Bom, é essa figura que a Bandai lançou em 2008. Bom, como vocês devem saber, a maioria dos bonecos do Ben 10 Força Alienígena, né? Os heróis, né? Os aliens, como o Macacaranha, o Friagem, o Echo Echo, a Raya Jato, né? Eles vinham com aquelas miniaturas pra encaixar no Omnitrix, né? Só que essa figura aqui, ela não acompanha essa miniatura, né? Pra encaixar no relógio, né? Bom, mas essa miniatura aqui acompanha no relógio do Ben 10 Força Alienígena, né? Do Omnitrix. Com várias miniaturas, aquelas miniaturas translúcidas, só que verde, né? Aí, aquele relógio vem com a miniatura do Alien X, só que a miniatura do Alien X é preta. É um preto e translúcido, igual esse material aqui. Bom, esse aqui é um alien muito da hora, né? Na série Ben 10 Força Alienígena, né? Que o Ben se transforma nele só uma vez. E o personagem fica totalmente parado assim, né? Ele não se mexe. Aí tem aquelas duas casas lá, né? Aquelas... Aquele cara e aquela mulher que fica falando com o Bel, né? É, eu esqueci o nome deles. Bom, é esse boneco aqui, posto de articulação na cabeça. Gira 360 graus. Nos braços. Nos cotovelos. Nas pernas. Nos joelhos. Bom, o Alien X, ele apareceu também na série do Ben 10 Omniverse. Ele também apareceu numa fusão com o... Com o Atômico, né? E também ele apareceu no Ben 10 Primacy Alienígena. Ele, quando o Bel... O Kevin, na verdade, né? Absorve os poderes do Omnitrix e vira o Kevin Supremo lá, né? E luta com o Agregor Supremo também. Bom, é a única figura... Outra figura, na verdade, que... A Bandai lançou do Alien X. Foi, é... Aquele boneco padrão, né? Dele em Alien Heroes. Acho que foi o único. E também lançou ele... Esse mesmo boneco aqui, né? Com o veículo. Do Alien X. Muito da hora essa figura. Ela é translúcida, tá, ó. Vocês podem ver ali, ó. Meu dedo, assim, ó. Atrás do boneco. Ele é um translúcido... Um preto transparente, né? Com esses... É glitter, eu acho que a Bandai colocou. Pra fazer aqueles efeitos de estrela, né? Mas o boneco aí ficou muito da hora. Mas é o... Ele tem tipo essa... Essa mini coroa aqui, né? Esses três negocinhos aqui na... Na cabeça do boneco. Um Alien bem poderoso também, né? Os mais poderosos aí do... Que o Bandai tem é o Alien X. Bom, galera. Eu vou finalizando o review do Alien X por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like. Se inscreva no canal. E também comente que você achou sobre essa figura do Alien X, beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado por assistir o vídeo. E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho